Os crimes de pedofilia acontecem em todos os lugares e em todas as classes sociais. O criminoso pedófilo é uma pessoa comum, muitas vezes do círculo de convivência da criança, podendo até mesmo estar dentro de sua casa. Mas pode também ser um desconhecido, que aborda a vítima pessoalmente ou pela internet. Acredite, essa situação é mais comum do que se imagina. O silêncio gera a impunidade. Preste mais atenção no dia a dia do seu filho. A informação é a maior arma contra a pedofilia. Procure pessoalmente o promotor de justiça ou o conselho tutelar da sua cidade e denuncie todos contra a pedofilia.